Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Mulher, por que choras? Por que levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram? Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou. Por que você está chorando? Quem você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro. Olha, se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria! Rabone! Não me segure, pois ainda não subi para o meu pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu pai e o pai deles. O meu Deus e o Deus deles.